Música Estamos de volta com RDTV e hoje temos uma entrevista especial com o secretário de cidades Gonçalo de Barros. Lembrando a você que pode participar conosco no chat ao vivo em nosso portal enviando perguntas ao gestor e ainda pelo Facebook no perfil RD News Poderes e Bastidores, pelo Twitter no arroba underline RD News ou ainda no e-mail contato arroba rdnews.com.br E os jornalistas Romilson Dourado e Patrícia Sanches já estão com o nosso convidado. Olá Romilson. Olá Thalita, olá você que nos acompanha. Hoje o nosso entrevistado é Gonçalo de Barros. Ele tem 47 anos e há dois meses comanda a Secretaria de Estado das Cidades do Governo do Estado. Antes de... Na vida pública ele começou dos quadros da Associação Mato-Grossense dos Municípios e é um militante histórico do PMDB, especialmente de Vaz é Grande. Gonçalo, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço e bom dia a todos. Bom dia a Thalita, bom dia a Romilson, bom dia aos ouvintes. Estamos à disposição e agradecemos a oportunidade de estar no seu programa. Patrícia, mais uma vez, um assunto interessante. Cidades, problemas, solução. É um assunto que movimenta bastante. Os 141 municípios com certeza vão estar atentos. Tá, e os demais jornalistas também participam com a gente lá da redação do RD News. A Glaucia vai estar com a gente fazendo perguntas e a Thalita vai encaminhar também perguntas aí pelo chat e pelas redes sociais. Secretaria, eu inicio perguntando o seguinte. A casa própria é um sonho de milhares de pessoas e o governo tem uma política habitacional. Como é que está isso? Qual que é a meta do governo do estado ao longo desses quatro anos de mandato? Pode chegar a quantas mil unidades? Em que pé está isso hoje, secretário? Bom dia. O programa de governo, o programa de habitação do governo do estado, ele foi feito para 44 mil unidades ao longo dos quatro anos de mandato. E pretendemos estender isso aí a 50 mil unidades. Hoje nós já temos contratadas 26 mil unidades, onde já entregamos 11 mil e 300 e ainda temos em análise na Caixa Econômica e em outros programas 14 mil unidades em análise a serem contratadas ainda este ano. E o critério para construir essas unidades? Por que o governo de repente escolhe uma cidade lá do Nortão e não escolhe uma lá da região do Araguaia? Como é que é isso, secretário? Os critérios, eles são direcionados, ou melhor dizendo, eles são normatizados pelo Ministério da Cidade, onde nós temos uma portaria que estabelece o programa Minha Casa Minha Vida, que é pela Caixa Econômica Federal, tem que ser de municípios acima de 50 mil habitantes. E outros programas de operações coletivas, onde que, aí sim, podemos ser municípios abaixo de 50 mil habitantes. Isso depende muito da demanda. Mato Grosso nós temos hoje um déficit habitacional na ordem de 150 mil unidades. Então, esse avanço que o governo está dando, nós vamos atingir apenas 33%, 30, 33% da demanda, certo? E dentro do trabalho, dentro dessa portaria do Ministério da Cidade, a gente vai procurando atender a cada município. Agora mesmo, nós assinamos com os bancos particulares, um programa chamado PNHU, que vamos atender 99 municípios, são 4.080 unidades, que assinamos o contrato agora. Mas isso demora, né, secretário? Até se concretizar, vamos por dois anos. Não, absolutamente. Essas ordens de serviço, elas devem estar sendo dadas agora em setembro, certo? São 4.080 unidades e vamos atingir 99 municípios do Estado, certo? E o governo vai aportar a contrapartida, ainda nesse próximo mês, e que possamos dar ordens de serviço para esse município. Vamos atingir, em breve, com isso, 100% dos municípios atendidos. Secretário, e tem muita chiadeira dos prefeitos em relação à habitação, e também a gente escuta alguns, principalmente a oposição, dizendo que há muitos critérios políticos. Então, pelo que o senhor está dizendo aí, há critérios técnicos e não políticos para definição dessa questão da habitação, né? O critério é essencialmente técnico. Podemos afirmar isso? O programa de governo tem um comprometimento com a cidadania. A casa para o cidadão, no entendimento do meu programa de governo, é direito de cidadania, é direito constitucional. O governo não está fazendo aí, não pode e não deve fazer política com isso. É a residência, é a casa do cidadão. E de maneira nenhuma, em momento algum, se pensou. A questão de política, o momento é aquecido pelas eleições que aí estão, e acaba gerando esse tipo de especulação. Mas de jeito nenhum. Os programas são do governo federal, em parceria do governo do estado com a sua contrapartida e municípios. Os prefeitos usam, principalmente, isso no palanque, né? Aqui é o vereador também, né? É, o vereador não tem nem para servir. A gente tem que trazer tantas mil casas. No fim, o governo federal e estadual ficam até de lado. Eles trazem para como se fosse deles a situação. É o discurso. Na política, a gente tem que considerar o momento e a emoção e o momento de cada um, certo? Isso, nós vivemos num país que está um pouco distante da meritocracia. E isso nos faculta, acaba nos colocando com situações dessas. Por puro desconhecimento, alguns comentários inoportunos e até maldosos. O secretário, quando surge denúncia de, de repente, sorteio fraudado para beneficiar isso ou aquilo na questão das casas populares, existe um setor na Secretaria das Cidades que acompanha, que fiscaliza? Ou não? Isso já não é mais a função da Secretaria? Veja bem, ô Nilson, essa portaria do Ministério da Cidade, ela determina, ela acaba deixando isso a critério de uma convenção. O programa, ele é um programa do governo federal, onde a gente busca adesão, o Estado busca adesão em parceria com os municípios, certo? O que que acontece? Existe um cadastro único nacional que é regulado pelo Ministério da Cidade, do cidadão possível de ser beneficiado com a unidade habitacional. Em casos de contrapartida do Estado, diz essa portaria que esse sorteio, essa escolha, esse sorteio pode ser promovido em parceria com o Estado e o município. E isso existe, esse acordo aqui entre o Estado e as prefeituras, que onde tem contrapartida do Estado, poderá ser feito dessa maneira. Ou seja, aqui a secretaria responsável por isso e as setas, que nós, que lá, ela, em parceria com a prefeitura de Cuiabá e Vazia Grande, e as outras, Cáceres, Tangarara Serra, Sinop, com mais de 50 mil habitantes, onde está o programa Minha Casa Minha Vida, essa distribuição é feita em comum acordo, 50% para a prefeitura, 50% para o Estado. Dentro do cadastro nacional, que o cidadão tem que estar cadastrado naquele cadastro nacional. Então tem todo um critério. Todo um critério e o sorteio é feito em cima desse cadastro. Entendi. Secretário, vamos à redação do RD News com a jornalista Glaucia. Glaucia, sua pergunta. Bom dia, Romilson. Bom dia, Patrícia. Bom dia, secretário. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito das obras do governo, que vão complementar as obras da Copa, em especial a nova rodoviária de Vazia Grande. Eu gostaria de saber quando que vai começar essa obra, enquanto ela está orçada, e quando que ela vai ser entregue à população. Bom dia, veja bem, essa rodoviária da Vazia Grande, ela... É a sua terra, né, secretário? É a minha terra. Eu estava mais entusiasmada, então. Com muito orgulho. E aí nós pretendemos... E ao preito antigo, né, secretário? Ao preito antigo, até pretendemos fazer uma homenagem ao secretário Nico. É uma bandeira dele e nossa. Vazia Grande, ao longo dos anos, ela não teve... Ela não teve a oportunidade de desvincular, de cortar o cordão umbilical de Cuiabá. Há uma dependência. Há uma dependência. E aí até ficamos um pouco, até... Ficamos tristes como Vazia Grande e eu vi que Vazia Grande está dormitório. Mas esse projeto específico da rodoviária, nós temos... Já foi definido a área, em comum acordo, Prefeitura, Governo do Estado, Ana Maria Andreasa. Agora, houve essa definição agora, no mês passado. Estamos em fase de elaboração do projeto. O projeto estrutural já temos. E agora vamos partir para o projeto executivo para podermos fazer o processo de citatório. Mas essa obra, com certeza, vai começar agora, no ano de 2012. Com certeza, faz parte do programa de governo, das prioridades. Vazia Grande está há muito tempo esperando por isso. Vai ser uma obra moderna, com capacidade de ampliação. E que vai poder agregar também o transporte intermunicipal. E se a obra da rodoviária começa neste ano, vai ser inaugurada quando, secretário? Isso vai depender da conclusão do projeto executivo. E a demanda e o cronograma de execução. Mas, com certeza, vai ser entregue antes de 2014. E pelo projeto, secretário, só para a população entender melhor. Quanto vai ser investido e qual é a expectativa? Tem uma expectativa de público? Quantas pessoas devem passar? Quantas empresas podem trabalhar dentro dessa rodoviária? Sim. A rodoviária da Vazia Grande, hoje, funciona numa chamada parada de ônibus. Lá na Avenida Júlio Campo, lá em cima, totalmente fora de condições de trabalho que a cidade merece. Principalmente o povo, que é o principal beneficiado com a obra dessas, que vai começar. Veja bem, Vazia Grande, ela está na saída para o norte do estado, ligando toda a região. Por aí, a saída para o Pará, a saída para a Rondônia. Onde nós vamos, com certeza, nós vamos ter um movimento, uma chegada e saída muito grande. E aí, pretendemos, com esse projeto da rodoviária, desenvolver um integrado ao projeto da rodoviária, para alguma espécie de lojinhas, de bares, de galerias, para que possam servir ali, apresentar a parte cultural da cidade, apresentar o município para os visitados e para aqueles que estão passando pela cidade. O fluxo vai ser, é intenso, hoje a região norte do estado é em franco desenvolvimento, Mato Grosso cresce a taxa de quase 11% ao ano, e isso é perceptível. Nós temos total consciência da necessidade dessa obra, daí a prioridade, não só como vazia-grandense, mas como parte do governo do estado, faz parte do programa e, sobretudo, o programa que vinha desenvolvido pelo secretário Nico. Era uma bandeira dele para o Vazia Grande e isso, com certeza, a gente vai atender. Tá certo. Secretário, vamos ao estúdio com o Talita. Talita, sua pergunta. Bom, Romilson, a gente falou muito aí sobre habitação, sobre Cuiabá e Vazia Grande, investimentos em moradias. Eu gostaria de saber, do secretário, da questão dos investimentos em saneamento básico, já que foi uma das questões que elevou a pasta, a criação da pasta das criterias de cidades. Então, secretário, quais são os investimentos em saneamento básico para os 141 municípios? Bom, Talita, o saneamento básico, com a municipalização dos sistemas de saneamento, sistemas de água, principalmente só água, porque esgoto quase não existe no estado. E o estado deixou de trabalhar com saneamento. Ou seja, devolveu o pepino para os municípios. Naquela época, naquela oportunidade, existia essa conscientização da municipalização que o gerenciamento dos sistemas seria mais apropriado pelo município. E isso, ao longo dos anos, veio acontecendo algumas concessões, terceirizações. E alguns municípios estão desenvolvendo bem, estão andando bem. É uma preocupação no governo do estado. Agora nós tivemos uma notícia triste para Cuiabá e Vazia Grande, que fomos incluídos, as duas cidades, como estão entre as 20 piores cidades do país no tocante ao esgotamento sanitário. Cuiabá e Vazia Grande. Cuiabá e Vazia Grande. Isso é muito preocupante. Nós precisamos mudar essa história. O governo do estado precisa entrar nisso. Ainda na semana passada, estive em uma audiência com o ministro da cidade, junto com o governador do estado, onde o governador do estado vem trabalhando isso já há algum tempo. O Cuiabá perdeu o PAC de 292 milhões, com a terceirização. E o governador Silvão fez uma gestão junto à presidência da República, junto à ministra Belchior, e conseguiu reverter. O governo conseguiu reverter, estão trazendo de volta esses 292 milhões para o estado do Mato Grosso, para investir no saneamento, esgotamento sanitário e água. Mesmo mantendo essa questão da concessão? Não, mas aí é que está. Esse recurso, o entendimento do governador, do governo do estado, é que o Mato Grosso não pode ser penalizado. Esse dinheiro estava destinado ao estado de Mato Grosso. Não vai ser direcionado a Cuiabá, porque a concessão não permite, não é uma sanção ou uma restrição ao município de Cuiabá, de maneira nenhuma. Então está perdendo duas vezes. Perdeu com o PAC e perde agora com esses investimentos adquiridos através do governo do estado. Não, esse é o mesmo recurso. O governo do estado, o governo do Silvão, apenas está trazendo de volta esse recurso. E vai ser aplicado no estado de Mato Grosso. Estive agora com a... Mas vai ser aplicado com que critério? Que municípios que vão ser destinados a esse recurso? Essa situação, na semana passada, foi a audiência com o ministro da cidade, onde foi garantido esse recurso. E nesta semana, na quarta-feira, eu estive em Brasília, já para uma reunião técnica com o secretário nacional de saneamento do Ministério da Cidade, onde estamos delineando os critérios e quais são os municípios. O Ministério da Cidade trabalha o saneamento básico, no PAC, agora apenas em municípios acima de 50 mil habitantes. E isso nos limita. Estamos buscando uma solução, abaixo de 50 mil habitantes, o saneamento básico vai para a FUNASA, o Ministério da Saúde. Nós estamos buscando uma solução, ou para se fazer, através de destaque, o orçamento do Ministério da Cidade, mandando para a FUNASA a parte dos municípios que seriam abaixo de 50 mil habitantes, ou, se não for possível, vamos trabalhar em cima dos municípios acima de 50 mil habitantes, com exceção do Cuiabá, que está terceirizado. Nós temos Rondonópolis, nós temos Sinop, temos Cássio, Barra do Gás, Vazia Grande, que está aqui, que é uma calamidade pública. Secretário, resumindo, então, Cuiabá e Vazia Grande perdem, principalmente Cuiabá, por conta da concessão, do saneamento. Então, ao invés de se aplicar aqui, esses recursos vão ser aplicados em outros municípios. Outros municípios. Esse recurso está sendo trazido de volta. Cuiabá tem as suas compensações aí. A terceirização do sistema cabe ao Poder Público Municipal avaliar. Acho que é benéfico. Agora, resta saber se a empresa, a empresa que assumiu o sistema, vai cumprir os contratos. A gente espera que sim. Nós esperamos que sim. É uma preocupação do governo do Estado com o saneamento básico. O saneamento básico é a saúde. Diretamente está ligado. Não pode ser de outra maneira. Então, na sua opinião, foi um equívoco à concessão, secretário? Não, não. Não tratamos dessa maneira. Nós esperamos um resultado positivo, apenas. Se vai ser bom ou ruim, o tempo dirá. Agora, esperamos. Inclusive, dentro da pasta da adjunta do saneamento, que é conduzida pela secretária Marizete, com muita competência, por sinal, ela tem doutorado na área. E nós estamos trabalhando em Brasília. Estive também em uma audiência nessa semana, na FUNASA. Estamos trazendo para cá, vamos tentar trazer para cá, uma agência reguladora. Como é que vamos fazer isso? Hoje você tem uma agência reguladora que regula a água, que regula a energia, o transporte. E quem que fiscaliza essa água? A qualidade dessa água? É uma preocupação nossa. Nós estamos extremamente preocupados com isso. Nós vamos tentar buscar e trazer, com recurso da FUNASA, tive uma reunião lá com o diretor da FUNASA essa semana, e já garantimos, estamos em definição de projeto, e vamos construir um prédio para que possamos, nele, montar um termo que é chamado centro de referência, onde nós pretendemos equipar com laboratórios para que possamos trazer os sistemas terceirizados ou não, para fazer a adesão e a gente fazer o acompanhamento com o laboratório da qualidade dessa água. O secretário de regulação é fantástico, isso dá um respaldo para a própria sociedade consumidor. Mas se é municipalizado? Mas não tem problema. A situação é o seguinte, Romilson, nós precisamos, o governo do estado está preocupado com isso, nós precisamos medir a qualidade dessa água que está sendo distribuída para o povo. Mas já não existe órgãos como o Inmetro, não sei se seria o Inmetro, que faria esse trabalho? A legislação, ela fica um pouco solta nisso, e a gente precisa, nós não temos, com todo o sistema do interior do estado, sabemos da preocupação dos gestores locais, sabemos que existe cuidado com isso, mas nós só queremos conferir o trabalho de todo mundo. O que está acontecendo? O saneamento básico precisa ser, e está sendo tratado pelo governo, como prioridade. Ali nasce todos os, quase todos os problemas de doenças endêmicas. Secretário, e tem algum tipo de levantamento? De qual é o percentual de saneamento hoje no estado de Mato Grosso? E de fato, o que já foi liberado do PAC para Mato Grosso nesse sentido? Quanto dinheiro de fato foi liberado e não só prometido? Veja só, o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando o estado para adesões nos programas nacionais. Nós vamos tentar, isso dentro da Secretaria de Cidade, em parceria com outras secretarias, que o governo é integrado, nós vamos buscar um mecanismo de trabalho para que possamos buscar os recursos necessários em Brasília. Tentamos, vamos tentar mudar a mentalidade. Primeiro, não se busca recursos sem projetos. A bancada federal está unida, está remando junto, está conseguindo resultados aí junto do governo do estado, muito favorável para Mato Grosso. Mato Grosso hoje, Cuiabá, essas obras que estão aí, Cuiabá, a Vazia Grande, a Copa do Mundo, ela vai passar, mas essas obras vão ficar. Então, o que está se fazendo no governo do estado hoje é um trabalho que muitos não acreditavam. O governo do estado, hoje, comandado pelo governador Silval, com certeza vai marcar a sua administração. Com certeza vai ficar marcado o governo do estado como o governo que realiza, um governo que dê resultados. O que o senhor pontua como resultado? Hoje nós temos conseguido, com o trabalho do governador Silval e toda a bancada federal, foi conseguido agora, ainda na semana passada, a duplicação de Rondonópolis a Cuiabá, de Cuiabá a Sinop, e ainda a 163 chegando a Santarém. Isso é resultado. Isso tem 30 anos, secretário. Mas agora saiu do papel. Agora está sendo, a bancada federal está trabalhando junto. E é preciso a unidade disso. É preciso, e ainda mais, essa ferrovia, que já vem sendo trabalhada a longo prazo, também, mas ela vai chegar aí. Essas obras da Copa, isso vai ser, Mato Grosso vai ser marcado como um centro de referência de desenvolvimento urbano. Certo? E isso vai ser, é importante para o turismo, isso vai trazer riquezas, não podemos ficar com a mentalidade de que a Copa do Mundo vai ser apenas 4 jogos e acabar. Não é isso, as obras vão ficar, Mato Grosso ganha, Cuiabá ganha, todo o Estado está aí, vai ganhar com isso. E o resultado do governo do Estado, ele vai aparecer, vai aparecer. Mato Grosso há 10 anos, que mudou um pouco, que mudou muito a mentalidade de administração. Certo? E isso é benéfico, e vai aparecer. Agora precisamos, investimentos, voltar na área do saneamento, nas questões estruturais. Mas então nós estamos em um momento ainda de captar esses recursos, é isso, de mudar a mentalidade dos prefeitos e de conseguir captar. É um momento transitório, seria isso? Nós já temos trabalho realizado, já temos frutos colhidos aí. Que você vê aí, nós temos aí as obras da Copa, temos aí essa duplicação aí que vai acontecer, nós temos a duplicação da Estrada Chapada, nós temos aqui o andamento das obras aí na Vazegranda, duplicação da Maranda e Asa, a mobilidade urbana. Um momento, hoje a gente pode dizer que Rondonópolis é um caso que deu certo e vai ser a grande caminha para dar certo, seria isso? Exatamente, Rondonópolis está chegando, com essa, dentro desses 300 milhões, esperamos chegar próximo do ideal em Rondonópolis, esperamos chegar próximo, se não a totalidade, quase 100% de Sinop, esperamos resolver grande parte da situação da Vazegrande. E isso precisa ser investido, isso é resultado. O governo do Estado está com uma preocupação muito grande na questão do saneamento. Nós precisamos, vai vir aí o PAC-2, certo? Esse dinheiro que está sendo recuperado agora não faz parte do PAC-2. o PAC-2.